Com as saídas do Paulo Autuori e também do Bruno Pivetti, técnico do Goiás, ainda na última semana, o time Esmeralgino também já fica de olho no mercado nas opções disponíveis para assumir, quem sabe, o comando do time Esmeralgino no Campeonato Brasileiro. Atualmente está o Globo Ramos, mas a direção ainda tem essa dúvida se vai ou não efetivar o trabalho do treinador. Dessa forma, no vídeo de hoje, irei trazer aqui cinco opções de técnicos brasileiros que estão disponíveis no mercado e quem sabe poderia ser boas escolhas pelo lado Esmeralgino. Você lembra bem também, teve aquelas consultas por técnicos estrangeiros, principalmente portugueses, mas a tendência é que a direção priorize agora no Campeonato Brasileiro, mais os treinadores do nosso país. Irei gravar um vídeo também, posteriormente, falando sobre esses técnicos estrangeiros que podem, quem sabe, pintar no time Esmeralgino caso a direção mude de ideia. Esse era o principal assunto do nosso vídeo, essa listinha aqui com cinco nomes. Antes de começarmos, peço para você deixar o seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e conferir o nosso outro canal também, que é o de Cortes, aqui do Goiás News, trazendo ali pelo menos uma das notícias principais dos nossos vídeos. Vou deixar o link aqui também para vocês se inscreverem lá, dessa moral para esse Esmeralgino que vos fala. Irei começar o nosso vídeo de hoje, deixando claro aqui que não existe, até esse momento que estou gravando esse vídeo, nenhum tipo de negociação com esses técnicos, tá bom? Assim que o Goiás demite algum treinador, o que infelizmente vem acontecendo muito nas últimas temporadas, eu costumo aqui gravar esses vídeos de opções, né, que estão disponíveis no mercado e que poderiam ser boas escolhas, quem sabe, para o time Esmeralgino até o início do Brasileirão. Vou passar os nomes e você deixa aqui embaixo qual deles mais te agrada, beleza? Irei começar o nosso vídeo de hoje falando sobre um cara aí que ficou disponível no mercado ainda nesta última semana e que para mim seria uma das melhores opções disponíveis no mercado sul-americano, que é o técnico Tiago Nunes, treinador de apenas 42 anos de idade, que após um trabalho bem incontestável lá no Atlético, perdão, no Ceará, acabou sendo demitido nesse início de temporada, né, após a eliminação ainda nas quartas de finais da Copa do Noreste para a equipe do CRB, jogando inclusive dentro de casa, né, lá em Fortaleza. Então acabou que não resistiu a esse trabalho, que na temporada, se você olhar os números, foram até bons, né, com 13 jogos, 8 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, mas já lá no final do ano passado a direção do Ceará, enfim, não estava muito satisfeita com o seu trabalho finalizando o ano na reta final, né, com 19 jogos e 6 vitórias. O Tiago Nunes que foi bastante vitorioso na sua primeira passagem como técnico principal, ainda lá em 2018 com o Atlético Paranaense, somando aí no total 53 jogos naquele ano, com 21 vitórias. O técnico, inclusive, foi o campeão da Copa Sul-Americana, seu segundo título na carreira, né, já tinha conquistado, inclusive, o Campeonato Paranaense lá no comecinho da temporada. Então já fez esse ano muito arrasador, né, logo na sua estreia como técnico principal. Em 2019 também o seu último ano no Atlético Paranaense, onde ele, inclusive, conquistou a Copa do Brasil com 49 jogos e 22 vitórias naquela temporada. Antes de chegar no Atlético Paranaense, né, inicialmente na equipe Sub-23, lá no finalzinho do ano de 2016, ainda ele tinha passado pelo Veranópolis e também o São Paulo no Rio Grande do Sul, também pelas categorias de base do Grêmio, Juventude e o futebol do Acre, do Mato Grosso, enfim, tinha uma experiência já bem grande antes de assumir esse trabalho no Atlético Paranaense. Conquistou esses dois títulos importantes e teve aí uma sequência no Corinthians, a oportunidade ali de 2020, onde ele só comandou o time paulista em 26 jogos, venceu 9 e acabou deixando a direção do Timão, né. E no ano passado, tendo ali a sua primeira oportunidade também no futebol do Grêmio, onde ele fez 19 jogos com 10 vitórias, mas ali no comecinho do ano mesmo, não agradou muito, né, o Grêmio que depois veio a ser rebaixado e o Thiago Nunes acertou com o Ceará na reta final. Fazendo essa campanha um pouco contestada pela torcida, pela diretoria, um cara que já tem títulos como a Taça Suruga Bank, né, que no caso é o campeão da Sul-Americana contra o campeão do futebol japonês, além da própria Sul-Americana e a Copa do Brasil em 2019 pelo Atlético Paranaense. Está disponível no mercado, apenas 42 anos de idade, acho que seria uma excelente escolha pelo time Esmeraldino. O Ceará que contratou ali o Dorival Júnior, né, que estava ali na mira do Goiás, enfim, o time Esmeraldino acabou que não conseguiu trazer para esse ano de 2022, agora acertou com vozão também para a disputa da Série A. Quero saber sua opinião também sobre o Thiago Nunes, se poderia ser uma boa opção para o time Esmeraldino. Dando sequência aqui no nosso vídeo de hoje, quero falar também sobre um cara que é especulado no Goiás nos últimos anos, que é o técnico Lisca, que nadou aí de 49 anos de idade, que teve o seu último trabalho apenas com a camisa do Vasco na Série B do ano passado. Lisca que nesses últimos anos acumulou, sim, bons trabalhos, principalmente de longo prazo, inicialmente lá no Ceará em 2018, onde ele pegou o time no Campeonato Brasileiro, né, estava vivendo uma situação complicada, acabou deixando o Ceará livre de repartamento já nas últimas rodadas. Em 2019 foi o seu último ano com a camisa da equipe cearense, antes de acertar sua ida para o América Mineiro lá em 2020, né. Ainda naquele ano ele fez uma excelente Copa do Brasil, chegando com a equipe mineira até as semifinais, e na Série B conseguiu subir, né, sendo o vice-campeão. Antes de começar o ano ainda na equipe do América, até mesmo teve ali algumas conversas mais quentes com a direção do Coelho, que acabou demitindo o técnico, após ele fazer mais cobranças, enfim, de contratações, queria um elenco um pouco mais competitivo para o início do Campeonato Brasileiro, o que a diretoria do América só pôde atender no segundo semestre, né, e se o América conseguiu fazer um elenco mais competitivo, inclusive ter chegado até a Libertadores. Mas naquele momento o Lisca acabou ali tendo esse desentendimento com a direção, e acabou acertando a sua saída, onde só depois ele voltou a trabalhar na Série B, mais ou menos uns três meses depois, pelo Vasco da Gama, onde não foi muito bem, né, foram 12 jogos com apenas quatro vitórias, sendo demitido, até mesmo foi especulado no Goiás no finalzinho do ano passado, e outras equipes também do futebol brasileiro tentaram ir contatar com o treinador, como o Cuiabá, o Juventude, acabou que até esse momento de 2022 não acertou com nenhuma outra equipe. Quero saber a sua opinião a respeito do Lisca, né, um técnico aí que já tem uma experiência também muito grande no futebol brasileiro, tem passagens pelo Náutico, Criciúma, Guarani, Paraná, Internacional, cara realmente que apesar dos seus 49 anos de idade, já tem uma longa trajetória, poderia dar uma experiência também no time esmeraldino para a Série A. Para finalizar o nosso vídeo, mais três nomes, o primeiro deles um cara aí mais experiente da nossa lista, que é o Vanderlei Luxemburgo, técnico de 69 anos de idade, seu último trabalho foi na equipe do Cruzeiro, ainda na última Série B. Muitos torcedores também comentaram a respeito dele, tanto lá na página do Instagram, do Goiás News, aqui mesmo no próprio YouTube, é um cara realmente com bastante rodagem no futebol nacional. Pelo menos nos últimos anos também, vem acumulando bons resultados, não fica só naquele passado dele lá dos anos 90, ou ali no comecinho dos anos 2000. O cara realmente atuou muito bem, tanto no Cruzeiro, onde pegou o time ali próximo da zona de rebaixamento, conseguiu até fazer uma campanha estável, melhor dizendo, e também conseguindo revelar, bons jogadores para esse ano de 2022, acabou que com a chegada do Ronaldo na equipe do Cruzeiro, o Vanderlei Luxemburgo acabou não dando sequência no seu trabalho. O cara que já tem muitos títulos na sua carreira, como por exemplo a Copa América e também a Copa Libertadores, ganhou cinco campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil e também uma Série B, além de vários estaduais. Nos últimos anos também fez um bom ano, um bom trabalho, melhor dizendo, em 2020, quando começou a temporada ainda na equipe do Palmeiras, com 17 vitórias em 36 jogos, e também no finalzinho do ano, teve ali um compromisso com o Vasco da Gama, fazendo mais 12 jogos na temporada. Anteriormente a isso, 2019 também um bom trabalho na reta final do ano, com a equipe do Vasco da Gama, onde ele conseguiu fazer uma boa campanha, no meio de tabela do Campeonato Brasileiro. O Vanderlei Luxemburgo, que praticamente já treinou todos os grandes clubes do futebol brasileiro, como o próprio Cruzeiro, Santos, Flamengo, Atlético, Nero Fluminense, claro que realmente já tem uma experiência muito grande, treinador de 69 anos de idade, está disponível aí no mercado, quero saber a sua opinião, se você gostaria de ver ele, quem sabe, no time Esmeraldino, direção que deve ali, quem sabe, trazer um técnico para a disputa do Campeonato Brasileiro. Outro nome também que está disponível, lembrando que todos eles aí estão livres no mercado, o ES fazendo uma consulta, pode entender um pouco melhor a sua situação, envolve o técnico Wagner Mancini, outro técnico que inclusive já teve seu nome vinculado, a outras equipes do futebol goiano, como o próprio Atlético Goianiense, que cogitou trazer ele, após demitir o Marcelo Cabo, acabou que não veio aqui para a Goiânia, ele que no último trabalho, foi na equipe do Grêmio, ainda nesse ano de 2022, ele fez aí, no total, cinco jogos na temporada, sendo quatro no Campeonato Gaúcho, com três vitórias, um empate, e perdeu um jogo, que foi na Copa do Brasil, acabou sendo eliminado, e saiu da equipe do Grêmio. Então, o técnico que já vinha ali, tendo alguns problemas, tanto com a direção, a torcida também não gostava muito dele, no final do ano passado, inclusive pegou o Grêmio, já na reta final do Campeonato Brasileiro, fez aí 14 jogos, venceu seis, mas não conseguiu escapar do rebaixamento, o Grêmio que irá disputar a Série B, nessa temporada. Mas é um técnico que não vem dando sequência muito, nos seus trabalhos, só no ano passado, ele passou por três equipes, inicialmente no Corinthians, onde ele fez ali o início da temporada, somando 20 jogos e 10 vitórias, depois assumiu o América Mineiro, onde vinha fazendo um bom projeto, pegou o América ali mais na parte de baixo, vinha levando ali pertinho já, da classificação para a Libertadores, e rendeu esse convite do Grêmio, onde tinha uma premiação muito grande, caso ele conseguisse evitar o rebaixamento da equipe gaúcha. Apesar do rebaixamento do Grêmio, Wagner Mancini conseguiu sim, fazer o time jogar um pouco melhor, e tinha essa esperança para 2022. Anteriormente isso também, ele tinha treinado o Atlético Goianiense, lá em 2020, tinha feito um bom ano no Campeonato Brasileiro, e assim que rendeu esse convite do Corinthians, ele largou a equipe goiana, para assumir a equipe do Corinthians. Então um cara que não vem dando sequência muito, nos seus trabalhos, é um técnico já experiente, no total já tem 55 anos de idade, natural de Ribeirão Preto, onde começou sua carreira ainda, pelo Paulista de Jundiaí, conquistou o título da Copa do Brasil, lá no ano de 2005. Passou aí também pelo Guarani, Vasco, Cruzeiro, Atlético Paranaense, e também a equipe do Vitória. Quero saber sua opinião sobre o Wagner Mancini, alguns inclusive comentando sobre ele também, lá no Instagram, se poderia ser uma boa ou não, para o maior do Centro-Oeste. E para encerrar o nosso vídeo de hoje, com as opções brasileiras disponíveis aí do mercado, quero falar também sobre o Fernando Diniz, ele que também está livre no mercado, desde quando deixou a equipe do Vasco da Gama, ainda na última Série B. Tem 48 anos de idade, se destacou principalmente lá no início do Campeonato Paulista, conseguiu chegar até a final do Campeonato Paulista de 2016, com a camisa do Aldax. Acabou que nos últimos anos também não conseguiu dar grandes sequências nos seus trabalhos, realizando aí por grandes clubes do futebol brasileiro, como Atlético Paranaense, Fluminense, São Paulo, Santos e Vasco, que foram suas duas últimas equipes, ainda no ano de 2021. Ele que depois que treinou o Osasco lá no Paulistão de 2016, acertou com o Oeste, onde jogou a Série B daquele ano. Depois disso, chegou no Atlético Paranaense, uma outra grande equipe, onde ele teve ali o início de temporada do ano de 2018. 2019 acertou com o Fluminense, sem muita sequência, até chegar na equipe do São Paulo, onde ele finalizou o ano de 2020. Inclusive tentou ali, brigou grande parte do campeonato pelo título, juntamente com o Flamengo, acabou que nas rodadas finais, né, não conseguiu conquistar esse caneco. Mas é um técnico que fez ali esse bom trabalho pela equipe do São Paulo. Começou ainda 2021 no time do Santos e no finalzinho do ano ainda no Vasco da Gama, onde tinha começado ali o ano com 12 vitórias, perdão, 12 jogos e 4 vitórias no início da temporada, né, principalmente na Série B. Quero saber sua opinião também sobre o Fernando Diniz, um técnico um pouco mais inteligente, gosta de ter a posse de bola, rodar ali bem também as articulações no meio de campo das equipes, se poderia ser uma boa opção mais técnica, mais tática para chegar no maior do Centro-Oeste. E qual ideia desses cinco nomes que eu citei no vídeo de hoje, quais deles poderiam ser boas opções? No geral no mercado tem outros nomes também, como o Silvinho, o Jorginho também, que fez um bom ano em 2021 com a equipe do Cuiabá, além do Mano Menezes, enfim, caso você tenha alguma outra sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Lembrando que técnico está bem difícil no futebol brasileiro, é só você ver, por exemplo, equipes que têm aí grandes compromissos para esse ano com técnicos assim, bem contestáveis, né? Como a equipe do Cuiabá, que está com pintado, ex-Goiás, o América Mineiro que vai jogar Libertadores e está ali com o Marquinhos Santos, até mesmo o Atlético-Goianiense com o Humberto Lousa, então assim, não são grandes nomes, mas realmente eles são apostas da diretoria. Acho que o Goiás também poderia pensar nessa linha de raciocínio. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e também se inscrever em nosso canal. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!